Cerca de 550 anos atrás, o inventor alemão Johannes Gutenberg inventou a imprensa e escolheu a Bíblia para ser o primeiro livro a ser impresso. Desde então, já foram impressos muitos bilhões de livros sobre todo o assunto que se possa imaginar. A Bíblia, porém, é sem dúvida o mais impressionante de todos eles. Calcula-se que foram impressos mais de 4,7 bilhões de exemplares da Bíblia, completa ou em parte. Isso representa mais de cinco vezes o número de exemplares do livro Citações do Presidente Mao Tse-Tung, a segunda publicação de maior distribuição. Recentemente, mais de 50 milhões de exemplares da Bíblia, completa ou em parte, foram distribuídos em apenas um ano. De acordo com um relatório na revista The New Yorker, todos os anos, a Bíblia é o livro mais vendido do ano. Inteira ou em parte, a Bíblia foi traduzida para mais de 2.400 idiomas. Pelo menos algumas partes da Bíblia estão disponíveis nos idiomas falados por mais de 90% da família humana. A Bíblia tem exercido profunda influência nas artes, incluindo algumas das mais famosas obras de pintura, música e literatura do mundo. A Bíblia já foi proibida por governos, queimada por opositores religiosos e atacada por críticos, mas sobreviveu apesar de tudo isso. Nenhum outro livro na história enfrentou tanta oposição e sobreviveu. No capítulo 22 de Segundo Reis, encontramos o poder que a Bíblia tem sobre a sociedade. O contexto descreve a ascensão do rei Josias ao trono de Judá com apenas 8 anos de idade. Apesar de novo, seu governo toma um novo rumo quando o sumo sacerdote Iuquias encontra algo inestimável. O verso 8 descreve a cena. Então disse o sumo sacerdote Iuquias ao escrivão Safã, Achei o livro da lei na casa do Senhor. Iuquias entregou o livro a Safã e este o leu. O encontro com a Bíblia causou uma revolução no reino. Primeiro, porque o rei percebeu que a razão pela qual as coisas estavam dando erradas era em decorrência do abandono dos ensinos deste livro. No verso 13, Josias declara. Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. A partir da obediência aos ensinos da Bíblia, o reino passou por uma mudança radical. Mas essa é uma história que pode acontecer em sua vida também. Se você seguir os princípios bíblicos, muitos males serão evitados e você descobrirá uma forma mais feliz e plena de viver esta vida sonhando com uma vida por vir.